Todos os anos, campanhas são lançadas para liberar os advogados de usar interno e gravata durante o verão. Com as temperaturas lá em cima, a ponto de a sensação térmica ser de até 50 graus, as vestimentas tradicionais são deixadas de lado em prol da saúde dos calzídicos nas cidades mais quentes do país. Mas como manter o decoro sem o paletó e a gravata? Calça e camisa social são sempre bem-vindos. O dress code durante a sensação se beneficia com uma paleta de cores claras. Opte também por tecidos naturais. Eles são leves e fluidos. Camisas, preferencialmente de algodão, são ótimas alternativas. Calças de alfaiataria também. Para as mulheres, deixe de lado a meia calça preta e prefira calças de tecidos naturais. Diferentes tons de azul, cinza e outros neutros não tão óbvios podem substituir muito bem o tradicional preto, tanto para homem quanto para mulher. A JBS assumiu um compromisso global, Net Zero 2040. Ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS exige desmatamento ilegal zero dos seus fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.